Olá, meus amigos! Como está o estudo? Tudo bem? Vamos dar sequência à nossa análise do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Vamos para o nosso título 3. Joga lá o nosso primeiro slide referente ao tema, uma visão geral desse título 3. Estamos na resolução 810 de 97, o Regimento Interno da Alerje. E o título 3 fala das sessões realizadas na Alerje. Nos traz as sessões preparatórias, ordinárias, extraordinárias e as solenes. Ok? Então, esse é o alvo aqui do nosso título 3. A análise de como as sessões serão feitas na Assembleia Legislativa. Eu começo, chamando a sua atenção, para o 69, parágrafo 1º. Porque nós já tivemos essa conversa sobre as sessões preparatórias no título 2, né? Quando a Casa se reúne pela primeira vez, quando você faz a sessão preparatória primeiro, foi para aquela solenidade, né? De juramento do deputado, estão lembrados? Depois teve a sessão número 2, preparatória, que foi para votar a mesa, né? Quem vai presidir a Assembleia. Então, lembra isso, 69. Olha lá. As sessões da Assembleia Legislativa serão preparatórias, ordinárias, extraordinárias e solenes. Parágrafo 1º. As sessões preparatórias são as que precedem a inauguração dos trabalhos da Assembleia Legislativa na primeira e na terceira sessão legislativa de cada legislatura. Cada legislatura, já vimos, tem quatro anos. Antes da primeira e antes da terceira, nós teremos uma sessão preparatória. Por quê? Porque é a hora da escolha do novo presidente da Casa, da formação da mesa. Então, você vai ter aquela sessão preparatória, assim que você inicia os trabalhos da legislatura, para os dois primeiros anos de mandato. Terminados os dois primeiros anos, no início da terceira sessão legislativa, terceiro ano, nós vamos votar novamente para escolher o novo presidente da Assembleia Legislativa. Eu peço atenção para isso, por quê? Nós estamos discutindo, e você está vendo isso na mídia, se o atual presidente da Câmara dos Deputados, atenção, pode se reeleger. Nosso deputado federal aqui do Rio de Janeiro, Rodrigo Maia, assumiu um mandato tampão, foi eleito, para substituir o antigo presidente da Casa. Ok? Muito bem. A pergunta é, ele pode se reeleger? É isso que está gerando uma discussão danada nessa reeleição ou nessa eleição para quem vai presidir a Câmara dos Deputados. Porque lá também o mandato é de dois anos. Só que olha que interessante e que pode atrair a atenção do examinador. Lá, o texto constitucional é que trabalha. Faça uma comparação. Olha o 57, que fala das reuniões no Congresso Nacional. Parágrafo 4º diz assim, Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro do primeiro ano da legislatura para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas para mandato de dois anos vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Então, só na outra legislatura, se reeleito, é que eu poderei novamente presidir a Casa. E vejam que aqui no parágrafo 4º do 57 não faz menção nenhuma, exceto em mandato tampão, exceto no mandato para substituir o anterior ocupan, não tem menção nenhuma. Então, se o Rodrigo Maia, o nosso deputado federal, é o atual presidente da Casa, é vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Me parece que ele não pode ser candidato. Ok? Aqui é proibida a recondução. Ok? Muito bem. Olha só, não dei ênfase na leitura, chamei atenção para outro aspecto, mas olha só o artigo 5º do nosso regimento interno. O artigo 5º fala da segunda sessão preparatória, a primeira é para dar posse, né? A segunda sessão preparatória, e diz que na segunda sessão preparatória, às 15 horas de 2 de fevereiro, sempre que possível sob a direção da mesa da sessão anterior, realizar-se a eleição do presidente e demais membros da mesa diretora para mandato de dois anos, permitida a reeleição. Opa! Enquanto em âmbito federal é proibida a recondução, aqui é permitida a reeleição. Então essa discussão que está havendo lá na Câmara dos Deputados, com o deputado Rodrigo Maia, nosso deputado aqui do Rio de Janeiro, não acontecerá na LERJ jamais, porque aqui é permitida a reeleição. Não tem problema nenhum antes da terceira sessão legislativa, na sessão preparatória para escolher o presidente da casa, que aquele atual presidente se candidate e venha a ser reeleito. Ok? Em âmbito federal, o elo é interessante, porque isso está sendo muito discutido. Eu tenho visto, se não me engano, por exemplo, na Folha de São Paulo, de sábado, colocou logo na segunda página principal aquela famosa história, sim e não. Então volta lá, Rodrigo Maia pode ser reeleito presidente da Câmara dos Deputados? Sim, falando que pode, que é uma situação de exceção, que não se aplica ao parágrafo 4º. Não, não pode, o parágrafo 4º não tem exceção nenhuma, e ele é o atual presidente, não pode ser reeleito. Está em plena ebolição essa discussão, ok? Pode chamar a atenção do examinador para saber como isso se dá em âmbito da Assembleia Legislativa. Ok? Quer dizer, então, chama a sua atenção que não temos mais nada a falar das sessões preparatórias além desta lembrança, ok? Por isso, vamos de imediato, joga lá o nosso segundo slide, falar da sessão ordinária e da sessão extraordinária trabalhadas no mesmo 69. O 69, parágrafo 2º, fala que as sessões ordinárias serão diurnas, com início às 14 horas e 30 minutos e términos às 18 horas e 30 minutos, realizando-se de terça à sexta-feira, ok? E na sequência, o parágrafo 3º, fala que as sessões extraordinárias serão diurnas ou noturnas, antes ou depois das sessões ordinárias, inclusive podendo ser realizadas aos sábados e feriados, ok? Então, vejam aí uma estrutura básica da sessão ordinária e da sessão extraordinária a ser realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Com certeza, são as duas sessões mais importantes, né? São aquelas sessões que se destacam, especialmente a ordinária, né? Que é o dia a dia, aquela que realmente vai tocar os trabalhos da Casa Legislativa. Por isso, joga lá o nosso slide, olha aí, um comentário sobre a sessão ordinária, onde vamos destacar, é o artigo 70, podia ter colocado aí, peço perdão, ok? Abaixo de sessão ordinária, a referência é o artigo 70 do RI, que diz assim, as sessões ordinárias são compostas das seguintes partes, expediente inicial, ordem do dia e expediente final, ok? Claro que a ordem do dia é a essência, né? O expediente inicial abre-se os trabalhos, o expediente final fecha-se os trabalhos, e o que interessa realmente é a ordem do dia. Nessa abertura e feitura, joga lá o nosso slide, só para não passar totalmente em branco, olha lá, o expediente inicial terá duração de, no máximo, 120 minutos, sem a verificação da presença. Isso que a gente percebeu em relação ao artigo 73 e 74. E o expediente final, que está no 79, esgotado a ordem do dia, o tempo que resta na sessão, você a encerra, ok? Então, não chama nem muita atenção a abertura, nem o fecho, o que nos interessa realmente é a ordem do dia. E a ordem do dia, você encontra os artigos 75 ao 78, sem dúvida nenhuma, a parte mais importante. E diz o artigo 75, que ela começará às 16 horas e 30 minutos, impreterivelmente. E atenção, nesta ordem do dia, é admitida a verificação da presença. Porque é aqui que nós teremos a votação, ok? Então, é na ordem do dia, onde haverá a discussão sobre as matérias a serem votadas, se poderá solicitar a verificação da presença para que essa votação seja feita dentro da legalidade. Nessa ordem do dia, meu amigo, eu achei um artigo aqui que me chamou muita atenção e que pode ser perfeitamente objeto de concurso público de uma múltipla escolha, que é o parágrafo primeiro do artigo 77. Joga lá o nosso slide novamente. Olha lá. Ordem do dia, do 75 ao 78, do regimento interno, e no parágrafo primeiro, dentro de cada grupo da matéria da ordem do dia, será observada a seguinte disposição. Primeiro, os projetos de lei. Segundo, os projetos de decreto legislativo. Terceiro, os projetos de resolução. Quarto, as indicações legislativas. Quinto, os requerimentos. E sétimo, as proposições, em discussão prévia, apenas proposições. Mesmo que nós não tenhamos o domínio, olha aqui, para saber dizer o que são indicações legislativas, quais são os requerimentos e proposições, guardar essa ordem é interessante. Porque ele pode perfeitamente fazer uma múltipla escolha, indagando essa ordem, letra A, e bota toda essa sequência numa linha, letra B, só vai alternando, e você vai ter que guardar a sequência. Ok? Projeto legislativo, projeto de decreto legislativo, e projeto de resolução. Está aí a sequência da ordem legislativa, da ordem que a ordem do dia deverá seguir a disposição, usando a expressão legal, volta lá no slide, por favor, disposição, ok? Que a ordem do dia dará para análise dos trabalhos. Está legal? Então, importante procurar guardar essa sequência, porque isso pode gerar questão de concurso público. Está certo? Fechando esse título, vamos falar um pouco da sessão solene. A sessão solene aparece no artigo 80 e 81. Joga lá o nosso slide, por favor. Olha aí, a sessão solene só poderão ser realizadas a requerimento subscrito por um quarto dos deputados. Isso é o que você vai achar no artigo 80. Olha lá, comemorações, homenagens ou solenidades, só poderão ser realizadas ou prestadas pela Assembleia quando observada a seguinte ordenação. 1. Requerimento subscrito por um quarto dos deputados. E olha aí a sequência. 2. Parecer de um colegiado composto por membros da mesa diretora. Ok? Vale frisar que não haverá mais de oito solenidades em plenário por mês. Quer dizer, fora do plenário, a gente pode ter várias outras solenidades, tá? Mas olha aqui, em plenário, é o parágrafo 1º do 80. A Assembleia não realizará mais do que oito solenidades em plenário por mês. Ótima múltipla escolha barbada de fazer uma tragédia para responder, né? as sessões solenes da Assembleia Legislativa. Não pode acontecer mais de espaço por mês, por ano, por semestre. E olha aí. Ok? Então ele pode brincar à vontade de letrar três por mês, duas por ano. Ok? E aí? É salame aminguê, né? É óbvio. Quem é que vai ler aqui o parágrafo 1º do 80? Oito solenidades em plenário por mês. Ok? Mas então isso mata o candidato, mas para o examinador fazer questão assim barbada. Barbada. Ok? Muito bem. Fecham-se aqui as sessões, mas olha, ainda tenho aqui uma tal, joga lá o slide, por favor, Comissão Geral, que é o último artigo aqui desse título 3, da Comissão Geral, que é a transformação da sessão em Comissão Geral. Ok? Olha lá, a redação do 82. A sessão plenária da Assembleia será transformada em Comissão Geral sob a direção de seu presidente de ofício ou por proposta do colégio de líderes ou a requerimento da maioria absoluta da Assembleia. Para. E aí? quais são os fins dessa transformação da sessão plenária em Comissão Geral. Joga lá o slide para facilitar. Primeiro item, debate de matéria relevante. Segundo item, discussão de projeto de lei de iniciativa popular. Detalhe, desde que presente um orador que irá defendê-lo. e a terceira possibilidade de transformar a sessão plenária em Comissão Geral, comparecimento de secretário de Estado. Esse comparecimento de secretário de Estado, nunca se esqueçam, é um ato de controle externo parlamentar direto. Isso chama muita atenção, porque quando a gente fala em controle externo externo parlamentar, a gente lembra logo de quem? Do tribunal de contas. Opa! Então é um controle parlamentar indireto, porque não é o parlamento que o faz, é um órgão público independente, tribunal de contas, que costuma fazer o controle externo parlamentar, pelo menos aquele com mais ênfase, aquele com mais detalhe, aquele que mais chama atenção de todo mundo. E aí as pessoas se esquecem que a própria casa, o próprio parlamento, pode fazer controle externo diretamente. Um deles é convocar o secretário, pô! Tem que vir, meu irmão, sob pena de crime de responsabilidade, não é isso? Olha só que beleza! Ok? Então está aí um controle parlamentar direto, e que será feito numa sessão plenária a ser convertida em comissão geral para o comparecimento do secretário de Estado. Ok? Aí estão as principais considerações sobre esse título 3 do RI. Até o título 4, meu amigo! E aí E aí